Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TVA Esportes neste sábado, Semana Esportiva Gaúcha tem conquistas no atletismo e no judô. Judocas gaúchos fatoram seis pódios do Open Pan-Americano. Competição na Bahia marcou o retorno dourado de Daniel Carnin aos Tatamis. Almir Júnior também é ouro no salto triplo do Troféu Brasil de Atletismo. No estúdio, o técnico Arataka e a medalhista Tânia Milena dão mais detalhes do evento realizado na capital matogrossense. Futebol americano aqui no estado estreia com vitória e derrota no Brasileirão da modalidade. Tem ainda o Mundial de Ping-Pong e agenda esportiva. A TVA Esportes está começando. Muito bem, a gente começa o programa deste sábado destacando os seis pódios no judô gaúcho no Open Pan-Americano da modalidade, encerrado domingo passado em Lauro de Freitas, na Bahia, bem como um monte de medalhas conquistadas na Copa Pan-Americana Cadete Júnior, que aconteceu, que antecedeu a competição sênior. O evento marcou o retorno aos Tatamis de um dos grandes nomes do judô brasileiro. Após meses de afastamento por causa de uma cirurgia de hérnia de disco, Daniel Carnin garantiu um dos dois ouros conquistados por os judocas aqui do estado. O medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio superou Michael Marcelino e arrematou o campeonato da categoria até 73 quilos. Nos 81 quilos, seu colega de Sujipa, João Pedro Macedo, venceu Caio Brigida por Ipom a um minuto e meio do final e ficou com medalha dourada. As duas prateadas saíram para a também sojipana Alexia Castilhos, nos 70 quilos, e nos 78 para Katia Alves, atleta do Grêmio Náutico União. Matheus Takaki, da Sojipa, e Henrique Botomé, da Kiai de Canoas, faturaram dois bronzes. Nas competições de base, outros três atletas do União foram os campeões, sub-21. Enia Pires, nos 78 quilos, Henrique Gusmão Silva, na categoria até 60 quilos, e o meio pesado Felipe Silva, dos 100 quilos. Outro unionista foi responsável pelo maior susto da competição. O peso pesado Vitor Fagundes sofreu uma queda na final da categoria, que provocou uma lesão cervical. O medalhista de prata foi conduzido para atendimento médico, que descartou necessidade de cirurgia. Também do União, Katia Alves e Adrian Falcão, mais Giovanna Falavena, da Sojipa, conquistaram o terceiro lugar. Na Copa Pan-Americana Sub-18, os gaúchos asseguraram dois ouros, uma prata e quatro bronzes. Atletas que treinam aqui no estado faturaram quatro medalhas no Troféu Brasil de Atletismo, encerrado domingo passado em Cuiabá, no Mato Grosso. O único ouro veio com Almir Júnior, da Sojipa de Porto Alegre, que comemorou o tricampeonato no salto triplo, com a marca de 16 metros e 58 centímetros. Atrapalhado pelas lesões sofridas neste ano, ele ficou de fora das edições de Doha e de Florença, da Liga Diamante. Agora, recuperado, volta para o centro de treinamento de Jamor, em Lisboa, nesta semana, e retoma a preparação para participar na etapa de Mônaco, no dia 21 de julho. Depois, volta ao Brasil para disputar o Campeonato Sul-Americano, de 28 a 30 de julho, em São Paulo. Uma medalha de prata foi conquistada por Samori Weki, também da Sojipa, no salto em distância. Com um salto de 7 metros e 81 centímetros, ele ficou a 4 centímetros da primeira colocação. A única gaúcha que trará duas medalhas para casa é Jaqueline Weber, da equipe Amo, de Santa Cruz do Sul. Ela foi terceira colocada em duas provas, nos 800 metros e também nos 1.500 metros rasos. E seguindo com o Troféu Brasil de Atletismo, o TVA Esportes recebeu esta semana no estúdio o treinador da Seleção Brasileira e também da Sojipa, o José Harold Loureiro Gomes, o Arataca, e a atleta sojipana, medalha de bronze no lançamento de martelo em Cuiabá. Bom dia para vocês, muito obrigado. Bom dia. Arataca, bom dia Arataca. Bom dia aos amigos da TVE. Tudo certo. Em especial a ti e nosso amigo Germano. É sempre um prazer vir aqui falar de esporte da nossa terra. É, certamente. Bom, vamos falar sobre os... Antes até mesmo de falar com a Tânia, vamos falar sobre os resultados do Troféu Brasil. A Tânia é um dos grandes destaques também da Sojipa no Troféu Brasil. Falar sobre o apanhado dos atletas, o que dá para pensar, o que dá para falar justamente. Foi uma boa participação, uma ótima participação. Não tenha dúvida, né? A Sojipa, ela levou para esse torneio que é o mais importante torneio na América Latina. Nós levamos sete atletas e tivemos a felicidade de ganhar quatro medalhas. Exato. A medalha de bronze com a Tânia, uma jovem atleta, promissora atleta, de lançamento do martelo. Tivemos duas medalhas de prata com também colega dela, a Vivi Viviane, que foi prata no martelo. E o Samori Wick no salto de instância. E a medalha de ouro veio com o Almir Júnior, que está aí no vídeo para todo mundo ver, que ganhou o tricampeonato nesta prova. Então, é uma coisa, uma faceia bastante grande da Sojipa, que com apenas sete atletas, ficou em décimo lugar na competição. Vamos dar um pouquinho de descanso para o Vosno Arataka ali, para falar um pouquinho da Tânia. Tânia, bom, a gente está vendo ali o Almir ainda, né? Ali quando ele conquista. Mas, Tânia, bom, como é que tu avalias aí a tua participação? Claro, foi mais do que tu esperavas ou não? Na verdade, tu já estava já prevendo, olha, estou ali, entra uma das medalhas, algo eu vou pegar, terceiro, quarto, primeiro, segundo. Como é que foi a tua preparação justamente para esse Troféu Brasil? Então, eu, pouco antes de ir, a gente fica ligado no ranking, assim, eu estava na quinta colocação. Então, já tinha uma base, assim, olha, consigo chegar ali, sei, né? Então, a prova também não estava, assim, eu estava dentro da prova, ano passado eu já fui em Cuiabá, ganhei o Brasileiro, fui bicampeã brasileira no lançamento de martelo. Nesse mesmo lugar, então, eu já conhecia a gaiola, já conhecia a pista, estava bem familiarizada. A gente está vendo a Mary, né? Então, foi bem o que eu esperava, sim, treinei bastante, mas aí sempre bate aquele nervosismo, né? Vai saber, né? Do que vai acontecer, então, foquei. Então, gostei muito da participação, sim. Acho que foi um campeonato bem válido, que eu consegui crescer dentro da prova. Legal. Tinha várias, estava a recordista brasileira, né? Da prova, a Mariana, a minha colega de equipe, Viviane, também. Então, a prova estava bem forte, então, eu gostei de ter participado e ter conseguido chegar lá e ter trazido a medalha de bronze para a Sojipa. Maravilha, o Arataca todo orgulhoso. Só uma contribuição. Na verdade, até nenhuma jovem atleta, promissora, né? O normal será ser quinto, foi uma superação bastante grande, né? Justamente agora, quando ela está se despedindo, ela faz essa grande conquista, porque ela já vinha de um bicampeonato brasileiro no lançamento do Martelo Sub-23, que é a competição, que é a categoria que acende. E, para ela, foi uma coisa positiva, porque dá mais confiança para esse grande desafio, não só atlético, como de vida, que é morar num outro país. Sem dúvida nenhuma, a meca do atletismo é os Estados Unidos, onde a Sojipa tem. Com ela vai ser a décima terceira, o atleta do atletismo que vai para os Estados Unidos. Pois é, o Arataca está falando justamente de uma viagem futura que está para acontecer, né? Isso, isso. Tem todo um trabalho que está sendo feito, tem até uma contribuição que o pessoal pode realizar. Sim, com certeza. Em fevereiro, eu consegui, fui chamada, né? Ganhei uma, fui contemplada com uma bolsa. Legal. E aí eu viajo já dia 4 de agosto. É agora. É agora, menos de um mês. E vou para o Estado de Novo México, em Hobbes, numa cidade pequena. E a minha família, família bem, família, vai fazer um galeto de confraternização para mim, para o pessoal da Sojipa também, dia 30 de agosto. 30 de julho. 30 de agosto de julho, desculpa. Tem que estar aqui em julho. 30 de agosto já está lá. Isso, dia 30 de julho, esse mês, a partir do meio-dia. Legal. Convido todo mundo, professor, vocês, todo mundo, para estarem lá. Vai ser um galeto bem, vai ser na verdade um arraial, arraial da Tânia. Vai ter galeto, vai ter coisas assim de festa junina, bolso de milho, pinhão. Mas tem um pix também que o pessoal passaram para a gente, daqui a pouco a gente coloca na tela, para o pessoal também contribuir também para a viagem. Sim, com certeza. Justamente que existem custos, lógico. Então tem aí, está aí o arraial da Tânia, Milena. Passagem aérea, despesas lá na frente. Tem todos esses custos aí. Com certeza. Só para a gente ter, é a primeira vez que a Tânia está conosco aqui na TV, pelo menos o que eu me recordo. Sem dúvida. Eu acho que é. Só conta um pouquinho para a gente da tua trajetória, rapidamente, assim. Como é que foi essa história do lançamento do martelo? Como é que surgiu na tua vida? Mas rapidamente, vamos dizer assim, resumidamente, será que é possível? Com certeza. Eu comecei treinando com a Martina, a esposa dele. Assim, período preparatório, assim, né? Digo uma base, posso dizer. E aí, logo depois, iniciação. Eu fui treinar com o professor Arataka. Fiquei uns bons dois anos, se eu não me engano. Aí, em 2017, eu fui treinar com o professor Germar Fernandes, que ele é o coach do lançamento de martelo e arremessos e lançamentos da Sojipa. Diz de passagem, parabéns a ele. Isso. Tem feito um trabalho maravilhoso no clube, na área de arremessos e lançamentos. Legal. Realmente, tem feito um trabalho maravilhoso. E, também, antes que eu me esqueça, é importante sempre assaltar que a direção do departamento dá uma força tremenda para os arremessos, né? Que é através do Girardi, o próprio presidente, o Sr. Chinardi e o Maurício. dá uma atenção muito especial nessa área no clube. Legal, legal. E aí, em 2017, eu fui treinar com o professor Gerimar. Fiquei um ano fazendo o lançamento de dardo. Vi que não era para ser. Não era para a praia. É, não era. E aí, eu comecei a fazer martelo. Aí, em 2017, eu fiz quatro meses, assim, comecei o período da base. Aí, já tinha o campeonato no meio do ano sub-18. E lá, eu não tinha uma experiência, né? Mas, lá, eu já consegui ficar em segundo lugar, sem uma sapatilha, sem treino realmente específico. Então, foi uma grande surpresa para o Gerimar. Aí, ele falou, então, olha, com um pouco de treino que a gente teve, essa vai ser a tua prova. Então, desde 2017, eu estou aqui. E já está aí. É, mas passei por tudo que tinha para passar no atletismo. Já não é mais nem... Já superou tudo e já está indo para os Estados Unidos aí. Bom, rapidamente, quem é que está carimbado o passaporte Paris 2024? O que falta? A Tânia? O que falta rapidamente para a gente, Arataque? Na verdade, só vamos saber depois dos Jogos Panamericanos. O atletismo é um esporte extremamente correto, porque não tem achismo. É números, né? Exato. Esses números só vão passar a ser definidos a partir dos Jogos Panamericanos. Mas nós temos hoje, com certeza, cinco, seis atletas do clube, Almir, Samori, Vivi, Tânia, Danilo. Ai, que maravilha. Com chance de ir aos Jogos. Olha, boa viagem, boa sorte, sucesso. Muito obrigada. Tânia, é um prazer te conhecer. Muito obrigado. Eu que agradeço de estar aqui. Uma maravilha. Arataque, mais uma vez. Muito obrigado. Um abraço a todos. E fico feliz em saber que a TVE tem esse espaço para os outros esportes, não somente futebol. E sempre divulgue, não só os grandes atletas, mas os jovens que estão crescendo. Exato. É o atletismo, né? É importante. Muito importante. Muito obrigado mais uma vez a vocês. Eu que agradeço. Mais de 300 ciclistas, inscritos em várias modalidades, participaram no domingo da segunda etapa do circuito Costa Doce de Mountain Bike de 2023. Com largada na Praça Zeca Neto, na região central da cidade, os atletas percorreram estradas do interior do município, que fica na zona centro-sul do estado. Para os ciclistas da modalidade PRO, foram 69 quilômetros de competição. Já na modalidade Esporte, a distância foi menor, 35 quilômetros. Com um total de quatro etapas previstas, o circuito Costa Doce de MTB ainda vai passar pelas cidades de Barra do Ribeiro e Tapes. A etapa inaugural da temporada foi realizada em Guaíba, na região metropolitana da capital, no final de abril. Vamos agora a um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVE Esportes. Futebol americano. Dois times gaúchos estrearam no Brasileirão da Mola Oval no final de semana, mas só o Santa Maria saiu de campo com vitória. O octa-campeão gaúcho entrou com o pé direito na Conferência Sul da Liga Brasileira de Futebol Americano, a BFA. Jogando diante da sua torcida, os soldados superaram no sábado o Esteposfa, de Santa Catarina. 21 a 14 foi o placar no Estádio dos Eucaliptos. Depois de um primeiro quarto sem pontuação, o time de Santa Maria conseguiu dois touchdowns no período seguinte, abrindo uma vantagem de 14 a 0 até o intervalo. O segundo tempo foi mais equilibrado, mas o exército santamariense não deixou escapar a vitória. No dia 29 de julho, os soldados voltam a campo para disputar o grande clássico da região sul contra o atual campeão brasileiro, o catarinense Tim Borrex. Tim Borrex, que na primeira rodada confirmou todo o seu favoritismo diante do outro time gaúcho na competição, o União da Serra. 35 a 0 foi o resultado no complexo esportivo de Tim Borrex. A equipe de Farroupilha só volta a jogar em meados de agosto em duelo gaúcho com o Santa Maria Solders. No TVA Esportes a gente está recebendo as boxeadoras gaúchas, a Karine Borba, a Marília Rubner e a Lilian Gonçalves. As três fazem parte da seleção gaúcha de boxe, elite feminina, e estão aí se preparando para o brasileiro a partir do dia 4 de agosto no Paraná, mais precisamente em Foz do Iguaçu. Olá, tudo bem? Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. Tudo certo? Beleza, maravilha. Bom, eu queria que vocês começassem falando com a gente sobre justamente, parabéns, né? Porque o boxe feminino no Rio Grande do Sul não é fácil, não é fácil. A realidade aqui é um pouco complicada. E justamente, né, vocês estão aí nessa, numa campanha também, né, para poder participar do Brasileiro. Como é que está sendo justamente, como é que está sendo aí para trabalhar essa rota aí, que é em agosto, é daqui a pouquinho, né? Vocês têm pouco menos, pouco mais de um mês, um dia, um mês aí para se preparar para treinos e para conseguir fundos para viagem, né? Pode começar. Então, a data é 7 de agosto. 7 de agosto até 13. Então, falta um pouco mais de um mês. Isso, 7 a 13 de agosto. O transporte é por nossa conta, né, por conta dos classificados. Então, a gente está solicitando aí qualquer auxílio valor, 5 reais, 10 reais, 100 reais, o valor que puder aí auxiliar no Pix, né? guriasbox.com. E a gente tem também auxílios maiores, a partir de 200 reais, a cotação, junto com a federação. Então, eu entraria em contato no arroba box gaúcho. Teria a escolha de cotação, 200, 400 reais. Enfim, fala direto com o presidente. Em contrapartida, vai ter a divulgação aí de todos os eventos do calendário. Ou seja, não só esse período de um mês, né, agora até agosto, mas depois do retorno, setembro, novembro, até dezembro, vai ter competições no estado, em Canoas. Eles estarão divulgando essa marca que nos auxiliar. Muito bem. Bom, como é que vocês, claro, além justamente também de conseguir buscar os fundos, como é que vocês estão se preparando? Tanto a Marília ou a própria Lina, para onde começar falando para a gente, como é que vocês estão se preparando para aí o boxe, para esse campeonato nacional? Agora, nessa última etapa, assim, da preparação, né, dar uma intensificada nos treinos, estamos buscando também algumas competições fora do estado, né, fora do estado, não, fora do circuito aqui, para a gente pegar algum ritmo de competição, né, chegar lá, afinal, a gente vai enfrentar as melhores do Brasil, né, a gente precisa estar um pouquinho mais afiado. Marília. Lília? Em questão dos treinos, a gente continua fazendo dois treinos por dia, porém, a gente acaba ajustando, né, a questão de força, periodizando um pouquinho, ah, duas semanas vão ser assim, duas assim, organizando os treinos, né, que é bem difícil, porque a gente também trabalha, a gente também estuda e também tem outros a fazer. Não é possível ir só do boxe, a grande do sono. Olha, eu posso te dizer que eu vivo do boxe, mas não pelo boxe, né, então, como atleta, né, hoje em dia eu ganho mais dinheiro dando aula do que como atleta, porém, como ano passado eu fui medalhista, a Bolsa Atleta tem me ajudado bastante, é um auxílio, né, que a gente recebeu ano passado, então, ajuda sim, mas eu não vivo como atleta somente. Essa é uma realidade de vocês três, né, professoras de boxe, Marília, Carinha, Lília, é uma realidade de vocês três, e isso influencia nos treinos também, porque vocês vão enfrentar as melhores do Brasil, como a própria Marília falou. O que no final, assim, como é que vocês podem esperar essas mais fortes lá no Paraná, o que pode ser, o que vocês esperam dessas competidoras, dessas adversárias lá por lá? É, geralmente é um pessoal mais experiente, né, um pessoal que tem outro ritmo, outra dinâmica, né. São treinos diariamente para o Campeonato Nacional. Tem, assim, o diferencial ali, que é o pessoal da seleção brasileira, né, de boxe olímpico, que aí, né, elas vivem disso e para isso, né, então, é outra experiência, é outro ritmo, é outra dificuldade. E como enfrentar elas? É, no caso, o boxe é que nem futebol, né, até os 46 segundos tempos estamos na guerra, né, então, existe sim o favoritismo, né, porque é bem complicado, assim, tipo, eu faço, agora estou conseguindo fazer dois treinos por dia, mas entenda que eu chego já no treino num nível de exaustão por outras atividades, sabe, segurei manopla com meus alunos, o tempo de trânsito e tudo mais, aí tu vai lutar com uma menina que faz três treinos por dia, que tem horas de repouso, que tem uma refeição adequada, que tem uma fisioterapeuta, entende? Então, o rendimento não é igualitário, vamos dizer assim, né, então, a gente vai, a gente vai aí no boxe gaúcho, né, a gente vai, morde a faca, faca nos dentes e vamos para cima. Legal. Não tem muita, tem muita estratégia, quando a menina tem luta internacional, tem mais camp e mais condições físicas, é ir para cima, né, porque no ponto dificilmente será dado, né, a vitória para nós, então a gente vai mostrar força gaúcha aí, né. Exatamente. Como é que realizam o estudo estratégico dessas adversárias? Vocês realizam por meio de vídeos? Claro, tu disse que vocês realizarão algumas lutas fora para poder saber o nível também, mas também existe esse estudo por meio de vídeos ou por meio... É, quando a gente chega no campeonato, é realizado um sorteio, e aí nesse sorteio a gente acaba sabendo com quem que a gente vai lutar. E aí, baseado nesse sorteio, a gente consegue identificar atleta, se já foi medalhista, se não foi, se é da seleção, se não é, quanto tempo treina, então a gente acaba dando uma olhada, assim, meio que na hora, né. Na hora. É verdade. A gente pesa de manhã, sai o casamento das chaves, igual o futebol, né, tipo, oitava de final, sai quatro para cada lado, quarta, semifinal, mesmo... A gente pega com quem caiu, né, às vezes cai bias, tem ímpar, e daí faz uma análise no dia para montar a estratégia. Todos já disputaram a fase da campeonato brasileira? Sim. Então, todos, vocês têm experiência. Por exemplo, vai pegar uma menina, sei lá, do Espírito Santo, que tem um nível mais parecido conosco, aí vai ser bolado um a nível estratégia, realmente tática, né. É, muitas vezes a altura, né, também, que o peso é o mesmo, né, mas... Bom, eu queria que vocês reforçassem, justamente, para o pessoal, como o pessoal pode ajudar, pode participar da campanha, para custear as viagens, para custear o boxe feminino no Rio Grande do Sul. Eu queria que vocês, a gente reforçasse, tanto o e-mail, ou até mesmo entrar em contato com a federação, como o pessoal pode, até as meninas que estão olhando e vendo, tem possibilidade, ah, eu quero ter uma possibilidade também de ser boxeadora, como o pessoal pode entrar em contato, como o pessoal pode falar com a própria federação. A gente passou a chave do Pix, né, guriasbox.com, mas acredito que o compartilhamento, né, nas redes sociais, as pessoas postarem mais e falarem mais sobre, acredito que ajudaria bastante já. A gente super incentiva o boxe feminino, e a gente super fica feliz de treinar mulheres, né, porque a gente sabe da dificuldade que a gente tem, parte hormonal, física e social, né, então acredito que todo esse compartilhamento ajudaria nós nessa questão de tanto custear a viagem, como divulgar o nosso trabalho, né. Bacana. Uma última palavra, rapidinho, Marília. Deixar a rede social aí, né, o Instagram, arroba mariehubner, H-U-B-N-E-R, pode entrar em contato ali, quem quiser fazer aula de boxe, quem quiser conhecer melhor o circuito, conhecer mais o boxe olímpico, pode entrar em contato. Pode vocês, Lília, Karine? Arroba lili.boxclass. Eu também trabalho numa escola de boxe, também dou as aulas particulares, então quem quiser aí fazer parte, né, a gente está sempre à disposição. Vou deixar o meu, então, arroba treinadora Karine, dou aula particular, domicílio e outros três endereços, e reforçar o Instagram da federação, arroba boxe, gaúcho, boxe, não em inglês, tá, pessoal, português, então B-O-O-X-Z, gaúcho, acessa lá. Bacana. Karine Borba, Marília Rubner, Lília Gonçalves, boxeadoras aí que estão classificadas, e se preparem para o Campeonato Brasileiro a partir do dia 7 de agosto. 7 de agosto. Obrigado. Boa sorte. Obrigada. No último final de semana em Montenegro, aconteceu a seletiva Brasil para o Mundial de Ping Pong Clássico, que ocorrerá em janeiro de 2024, no México. O ginásio esportivo Santos Reis acolheu a seletiva que reuniu atletas de várias regiões do Estado em busca de uma das 15 vagas que o Brasil possui. No total foram selecionados 62 atletas. Caso algum não confirme a disponibilidade para a viagem, a vaga passa para o próximo do ranking. O diretor de esportes da Federação Gaúcha da modalidade, César Fonseca, fala da importância do evento para a região. O nosso esporte se difere um pouco do tênis de mesa. Muita gente não sabe, acha que é toda a mesma coisa. Mas o tênis de mesa, o esporte olímpico, tem a borracha revestida das raquetes. E o nosso esporte a gente chama de Ping Pong Clássico, porque ele é... A gente joga como ele nasceu no mundo, não só no Brasil, porque era uma madeira pura. Então, o nosso Ping Pong é a primeira vez que a gente vai estar participando de um evento desse em nível mundial. Então, para nós é um motivo de muita satisfação, de muito orgulho. A gente tem grandes atletas, que os melhores, na verdade, os melhores atletas de jogo madeira pura, Ping Pong Clássico, estão no Rio Grande do Sul. O campeão da seletiva foi o Thierry Lima da Silva, de Três Coroas, da equipe Ômega. Ele foi seguido por Gabriel Debon, Vitor Madeira da Fonseca, Thiago da Silva e José Adriano dos Santos. E o TV Esportes vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira e ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Bom sábado e domingo. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto